No vídeo de hoje nós vamos ver como carregar corretamente o fone de ouvido Bluetooth E7S Quanto tempo ele demora para descarregar, tanto na ligação quanto na chamada E o tempo que demora para carregar a case completamente Primeiro você vai precisar de uma fonte, eles não mandam a fonte, é apenas o cabo USB Nesse caso aqui é o cabo USB V8, que é aquele mais simples, micro USB Cabinho bem pequeno e de uma qualidade ruim A fonte deve ter no máximo 2A, não utilize fonte turbo para não danificar a sua case, a bateria da sua case Preferência 1A, no máximo 2A Você vai precisar primeiro carregar a sua case, que é essa caixinha aqui Você pode carregar a case com os fones aqui dentro, não tem problema Você vai encaixar o cabo USB aqui na parte de trás Muito cuidado para não danificar essa entrada Vai colocar para carregar O bom dessa case é que ela tem mostrador Ela mostra a porcentagem que está Como vocês podem observar Está com 90% Você vai inserir o cabo e deixar até completar os 100% Completou os 100% pode tirar A medida que vai carregando a case, você já pode deixar carregando os fones Eles vão acender vermelho E quando estiverem carregados, eles vão apagar Apagar tanto os fones como apagar essa luzinha do meio aqui Quando apagar a luzinha aqui do meio, é porque seus fones vão estar carregados Observe se seu fone de ouvido não tem um plástico nessa parte dourada Se ele tiver um plástico aqui na parte dourada, é bom você remover De acordo com o fabricante Ele demora uma hora e meia para carregar essa case completamente Do zero até o 100% Se você estiver demorando muito Troque o cabo, porque esse cabo não tem uma qualidade boa Os fones de ouvido, ele tem uma duração De acordo com o manual do próprio fone De 4 horas ouvindo música Acredito que não chega tanto, 4 horas direto Mas umas 3 horas Eu acredito que ele chega sim Então a qualidade de som é boa E na chamada, fala que dá para você utilizar durante 5 horas Isso aí eu acredito que dá sim Na chamada, utiliza menos Se o volume estiver alto também, vai descarregar mais rápido Se o volume estiver intermediário Vai demorar mais para se descarregar Se você tiver alguma dúvida a respeito disso Deixe aqui nos comentários que eu te ajudo E não esqueça de deixar o like aí E inscreva-se no nosso canal Para mais vídeos de tutoriais e de produtos Ficamos por aqui e até a próxima Tchau 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 Tchau